Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja muito bem-vindo ao canal. Quem fala aqui é Lobo Gabe e hoje a gente vai completar mais um desafio de filmaço rapaziada. O desafio é o seguinte, vasculhe entre o telefone giratório, um gafo e uma casa cheia de cartazes do carboneto. Galera, o telefone giratório já passou, a casa de cartazes está logo ali em cima, ali da montanha e o gafo está logo aqui à frente, perto dessa cabaninha aqui ó. Você vai só chegar nesse ponto, nesse mesmo local que eu estou mostrando e você vai encontrar a sua estrela. Aqui não está aparecendo para mim porque bugou e eu não consigo pegar essa estrela, tá ligado? Espero ter ajudado, se inscreva no canal para ajudar. Tamo junto, falou e é nóis rapaziada. Tchau.